Ei, Madeira, eu quero sair do chão É, eu vou saindo, eu faço lá, tudo para acontecer Aí eu vi se eu te encontrar Eu vou saindo, eu faço lá, tudo para acontecer Aí eu vi se eu te encontrar, aí eu vou querer Vem cá, uma coisa, sempre que você me ama Meu coração não se canta, não dá pra disfarçar Vambora, dança, que é legal, tá bom, dança E aí? Eu tô na lua, na lua, na lua, na lua Sou louca, sou eu quero te encontrar de bobeira Vou na lua, na lua, na lua, na lua, na lua Vou na lua, na lua, na lua, na lua, na lua, na lua, na lua Vou na lua, na lua, na lua, na lua, na lua, na lua, na lua Vou saindo, eu faço lá, tudo para acontecer Eu vi se eu te encontrar, seu carinho, eu quero querer Vou saindo, eu passear, vai acontecer Eu vi se eu te encontrar Vira, vira, vira Vem cá, uma coisa, sempre que você me ama Meu coração não se enana, não dá pra disfarçar Vambora, dança, que é legal, tá bom, apressa Joga pra cima e sai do chão Vem cá, uma coisa, sempre que você me ama Tô na rua, no ar, no ar Tô na sua queda, eu te conto Eu vou ver, tô saindo, eu vou passear Aí eu venci te encontrar Se calma o querer, tô saindo, eu vou passear Se calma o vencer, eu venci te encontrar Se calma o querer, verá Em casa com esse filho, você me ama Meu coração se engana Eu moro nessa queda, é legal, tá bom, a peça Não deixe que nada me passa, vira aí Eu tô na rua, na lua, no ar Tô na sua queda, eu te conto Eu vou ver, tô na rua, na lua, no ar Tô na sua queda, eu te conto Cadê a forma da mão? Vem cá, pra cama, eu sinto você Me ama, coração não se engana Não dá pra disfarçar Eu moro nessa queda, é legal, tá bom, a peça Salvador, eu quero ouvir você cantar Eu tô na rua, na lua, no ar Tô na sua queda, eu te conto Eu tô na rua, na lua, no ar Tô na sua queda, eu tô na sua Tira o pé do céu Eu tô na rua, na lua, no ar 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 Fui, se põe mais, põe mais, põe mais